Glória a Deus eu cantarei, eu amo Jesus, ele é meu rei Por seu nome louvarei, e a sua voz escutarei Às vezes esquecemos que a oração não é pedir tudo em vão Chegar a Deus com uma lista, e querer tudo em vista Olha só, eu quero uma bola, um batiz e um robô E aquele quarto grande no fim do corredor Eu quero mais dinheiro e ter uma piscina E um tênis bem maneiro que nem o da Cristina Eu quero que a Clarissa me deixe mais em paz Ou então que ela se mude e não a veja nunca mais Quero uma bicicleta e sair pra passear Opa, é hora do programa, já vai começar Achei essa oraçãozinha meio errada Eu também Então, a oração não é só falar e falar É reunir com Deus e com Ele conversar Por isso a melhor maneira de orar É louvando o Senhor e depois escutar Jesus, eu te amo de todo o coração Seu nome vou louvar e cantar esta canção Senhor, você já sabe tudo o que eu quero Você me dá o melhor, você sabe o que é certo Quero ser o seu amigo e crescer como você Me ajude a ter amor em tudo o que eu quiser Posso continuar falando sem parar Mas vai Jesus, me fala, eu quero te escutar Glória a Deus, eu cantarei Eu amo Jesus, Ele é meu Rei O Seu nome louvarei E a Sua voz escutarei Cantem conosco O Seu nome louvarei E a Sua voz E a Sua voz E a Sua voz escutarei